Maracatu é de Alagoas também sim, é um folguê do Alagoas no símbolo. Junto com o fechamento dos terreiros, que vai se prolongar até o final da década de 40, só é permitido que os terreiros voltem a tocar em 1950 e em diante, na década de 50, junto com esse fechamento dos terreiros e com o chamado Xangô Rezado Baixo, onde os terreiros calam os batuques e vão apenas desenvolver o culto ao som de palmas e tocando o chamado AB, ou Xequerê, aquela cabaça revestida de contas. Junto com isso, os maracatuis, até obviamente, porque se no espaço do terreiro isso foi proibido, imagina no espaço da rua. Então os maracatuis também se silenciam, são silenciados no âmbito do carnaval. Vamos trabalhar o maracatu, vamos fazer renascer o maracatu aqui em Alagoas, vamos desenvolver um trabalho no sentido de fazer ressurgir esse ritmo que é tão forte e que atrai tantas pessoas. Existe uma distância histórica sociológica tremenda entre eles e aquilo que a gente chamava de maracatu alagoano do começo do século XX, que vinha de uma experiência histórica negra, que vinha de uma experiência histórica das classes populares de fato em Alagoas e principalmente que estavam diretamente ligadas a essa questão religiosa. São extremamente válidos porque eles rasuram um discurso homogêneo, um discurso invisibilizante de Alagoas que não abre espaço para uma questão da negritude e suscitam reflexão sobre isso. Inclusive nas classes populares, que começam a despertar sobre o porquê que esses maracatuis estão acontecendo e talvez olhem para a sua própria trajetória, reflitam sobre a sua própria trajetória e também façam a sua própria releitura de maracatu. Por enquanto, o coca baiana e a ciranda é o que nós estamos fazendo, mas já estamos estudando para poder ampliar o repertório. A energia que é trocada com a música e com a energia das pessoas, eu acho que compensa qualquer pré-história vinda antes, né? Quando chega a história muda, já vira música, já vira arte, já vira cultura, vira origem. Nós recebemos de braço aberto todos os tipos de pessoas, independentemente de classe social, de cor, de crença, de opção sexual. É impressionante como as pessoas que entram no grupo, elas percebem o trabalho, a riqueza do trabalho, entendeu? E o interesse que o grupo, de uma maneira geral, tem de contribuir com a cultura local. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto